O governo do presidente americano Donald Trump impôs tarifas de aproximadamente 2 bilhões de dólares à importação de alumínio a partir de 18 países, entre eles Brasil, Alemanha e Espanha. A medida foi tomada sob a acusação de que estas nações praticam dumping, acordo entre empresas para vender produtos abaixo do preço considerado justo. Os países que enfrentam as taxas mais altas são a Alemanha e Brasil, que exportam 287 e 97 milhões de dólares deste metal a cada ano, respectivamente. Para a Alemanha, a taxa máxima é de 352,71%, para o Brasil 136,78% e para a Espanha 23,32%. A decisão é um golpe forte contra o governo de Jair Bolsonaro, um dos principais aliados de Trump na América Latina. O Brasil está entre os grandes fornecedores de alumínio para os Estados Unidos. A decisão é preliminar e pode ser revertida, mas significa que o Washington vai começar a cobrar as tarifas imediatamente. O Departamento do Comércio afirmou que busca compensar o preço das lâminas de alumínio vendidas abaixo dos custos de produção ou produtos de subsídios injustos.